Tantigradinha do Aê, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia! Hoje aqui um pouquinho menos frio, agora é tarde aqui na oficina. Já tô deus cedinho aqui na MM Mecânica, olha as mãos! O que que eu tava fazendo, Felina? Pessoal, caiu um parafusinho desse sinaleirinho ali da lateral do meu caminhão do outro lado, né? Desses aqui, ó. Aí essa aqui também já tava fora aqui, ó. Aí quando chove entrar água dentro, se ela não ficar bem vedada, né? Aí aproveitei e já arrumei as duas sinaleiras, já ajeitei ali. Motor é aqui, ó. Top de linha. O pessoal ajeitando umas coisas. Aí a gente colocou a terceira linha de freio ali. Que tem a terceira linha, porque ela tem a terceira mangueira ali, manda a terceira linha de freio pra carreta, né? É muito difícil os caminhões que tem isso, mas a gente arrumou no meu pra ficar mais seguro. Aí eu vim aqui, daí peguei fita isolante amarela, azul e preta e marquei as mangueiras, porque elas são todas da mesma cor. Então assim, cada um é cada um, né pessoal? Eu prefiro pegar a fita e marcar aqui embaixo nas mangueiras do que colocar mangueiras coloridas, né? Então eu prefiro colocar as mangueiras todas pretas e marcar a cor aqui, ó. Aí eu marquei aqui no final da mangueira preto, aí a laça aqui vai aqui preta, aí a mangueira amarela do ar, amarelo e a do freio azul, azul. Tá? Então eu prefiro marcar. E essa aqui é a parte do chicote, é o da instalação, né? Que manda a luz do ali, do cavalo pra carreta. Essa parte da linha já tá ligada aqui, então já ficou pronto, né? Aí o Marcelo aqui da M&M Sônica, ele arrumou ali pra mim a parte do volante. Lembra que eu falei pra vocês que meu volante tava batendo bastante ali? Vou mostrar aqui pra vocês o que que era. Um perigo que tava mesmo ali, pessoal, não era aquele joelhinho que ele achou que fosse do encaixe ali do volante. Não era. Não era, tá pessoal? Era aqui, quer ver? Agora ele já montou aqui, já arrumou, já montou. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar melhor pra vocês. Pessoal, era aqui por dentro, sabe? Aqui embaixo, aqui ó, tem uma buchinha que vai aqui por dentro da barra da direção. Ela tava estourada, gente, toda solta essa bucha, tudo estourada, tá? Era isso que ela tava já batendo e a barra da direção fazia assim, ó, aqui dentro, sabe? Solta, toda solta a barra da direção aqui dentro e tripidava assim, onde dava os barulhos de bater ferro com ferro, porque era a bucha toda estourada do volante, tá? Aí já foi arrumado também. Então aqui nós estamos terminando a parte freio. Os pneus não deu tempo de eu arrumar ainda, né? Mas vou na borracharia pra arrumar. Como eu falei pra vocês, ó, mostrei no outro vídeo, ele tinha lavado tudo as rodas, o caminhão já pegou pó, poeira. Que é bastante poeira pra cá. Aí agora nós vamos dar uma mexida nesses paralama, ajeitar eles mais pra dentro, com um pouquinho tortos eles, ó. Aí a gente vai ter que tirar eles fora, a lameira também vamos tirar fora, por mais pra trás, pra ajeitar melhor. E tem uma válvula aqui atrás também, que manda ar pro levante dos eixos. Essa válvula ali embaixo, ela também tá vazando. Aquela válvula ali, ó. Tão vendo? Vai ter que trocar essa válvula também. E aqui no cavalo. Quando a gente desengata a carreta, não engata mais. Aqui na roda tem que ver o que que tem, né? E também aqui embaixo, aqui, ó. Esses que falam assim, tipo uns pneuzinhos aqui, ó, quando erga o eixo, eles tão vazando, ó. Quando a gente erga o eixo, esses pneuzinhos enchem, ficam bem cheinho. Aí tá vazando aqui, ó. E tem que tirar pra ver o que que é. E tá vazando ali, ó. Tão vendo ali? Ali, ó, tá vazando. Vai ter que pôr um... Tem que pôr uma conexãozinha nova nessa mangueira ali. Que ela fica vazando também. Então, pessoal. Agora são só coisas pequenas, né? Que tem que ajeitar aí. Então, agora não é muita coisa. E aquela... Que é negócio de tecnil lá que eu comprei. Já estragou, vocês acreditam? Aí agora não tem dinheiro pra comprar outro novo. Aí eu vou tirar ele com passar graxa mesmo ali na quinta roda. E quando sobrar um dinheirinho, eu coloco o outro, né? Na quinta roda mesmo. Que eu acho que incomoda menos. Então, só joguei dinheiro fora naquilo ali. Tá aqui, ó. Ele comeu onde engata ele no Pino Rei. Aí não engatar, como a minha quinta roda tava ruim, não tava engatando. Ele pegou e esgaçou ali a parte da boca dele que segura no Pino Rei. E agora não tem como usar mais. Porque cada vez que desengata ele vai cair no chão. E quem que vai ficar segurando pra gente? Então, tamo por aí. Aqui em outra silicosta. Na M&M Mecânica. Acho que vai hoje. Vai mais amanhã aí. Vou terminar o que tem aqui. Eu volto aí. Dar notícias pra vocês. Ó, tá aí o bichão. O abençoado. Desengatado a carreta aqui, né? Pra nós ver o que eu falei pra vocês. Que a quinta roda bate ali. E ela não fecha o gavião, entendeu? Ela solta aqui, ó. E não trava. Ela só dá a primeira trava. Ó, pode ver, ó. Tá vendo, Marcelo? Ela não vai, ó. Ela não solta, ó. Olha aqui, ó. Ela só vai até ali, tá vendo? Agora, se quiser que trava, tem que bater ali no pino dela. Aí ela vai travar. Tem que ver o que que tá acontecendo. Marcelo ali. O que que tu tirou aqui, Marcelo? Como é o nome disso aqui? Eu falei pneuzinho, mas não é, né? Borracha do balão. Borrachinhas do balão? Pô, tem 113 de diferente, que não é assim? Mas é tudo assim. Tudo assim, né? Em 113. Aí ele tá vazando aqui, ó, pessoal. Aí ele tirou, tá fazendo toda a limpeza ali. Pra colocar novamente pra parar de vazar. Já tá os vedantes vim aqui, ó. Rapaz, que tem que trazer as abastadeiras, Marcelo, pra prender os fios. A fita eu trouxe, já marquei. Ontem eu já mostrei pro pessoal aqui, Marcelo. Que eu já marquei as mangueiras. Certinha, né? Preta, azul e amarelo. É a terceira linha de freio. A do ar e a do freio, normal. Então, ele tá lixando essas aqui. É, do levante do truque do cavalo. Porque tava dando ar. E esse aqui, ó. Essa mangueirinha aqui, ó. Não mexer, ela vaza. Vai ter que cortar ela e colocar uma emendinha nova aqui, ó. Aí vai ficar bom. Tchau. Tamo aqui no término, né? Da parte de erguer o balão do caminhão aí. Erguer o truque. O pessoal fala vários tipos. Erguer balão, erguer truque. Não vazou mais, né, Marcelo? Não. Deu certo, ó. Não vazou mais. Ele tava vazando um monte de ar aqui, ó. Agora tem que ver essa mangueira, ó. Tá vendo? Ó. Ela deve tá quebrada ali, porque ela é bem seca, ó. É muito velha, né, pessoal? As mangueiras vai ressecando, ó. Estão vendo? Ali, ó. Aí vai ter que trocar ela, tá? Quase me mata do coração, rapaz. Rapaz, ontem eu tava ali dentro do motor, olhando. Ele me bate chave no caminhão, me liga. Quase me enrola meus cabelos na S lá do motor. Ele quer me matar de todo jeito antes que eu saia da oficina. Aí pode ser que nem seja o nipple aqui, né? Que seja só a mangueira. Rapaz, tá feia mesmo essa mangueirinha, né? Olha. Bem seca já. A mangueira, né, é muito tempo de uso, pessoal. Ficando velho. Nós estamos ajeitando as coisas. Hoje nós ficamos prontos aqui na M&M. Aí é só nós ir lá no Ricardo, ver a parte do ar ali, da distribuição do ar do cavalo pra carreta. Então tá a tigrada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, acho que tá aqui um cachorrinho que ganhou uns bebezinhos. Ganhou uns cachorrinhos bebê. Olha a linda que ela tá com os bebezinhos dela. Ali, ó. Tem, acho que três bebezinhos ali. Ali dentro guardado. O pessoal ajeitou uma caixinha, uns cobertor. E colocou pra ela aqui pros cachorrinhos, ó. E ela tá aqui. Ela ganhou ali em cima os bebezinhos. Ali em cima, ó. Segunda-feira. Eles ajeitaram uma caixinha pra ela e os cachorrinhos ali. Tá ali, bichinho. Os curi, os curi, os curi, os curi, os curi, os curi. Pai. Os curi, pai. Os curi, pai. Tchau, tchau.